Aqui na capital, seis detentos monitorados por tornozeleira eletrônica foram flagrados em uma festa regada há muito, mas sabe o que é muito? Muita droga e bebida. No local também estavam vários adolescentes, como nos mostra aqui o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Na tela aqui, ó. A nossa equipe de portais está presente na rua U, que pertence ao Florianópolis, onde neste clube de esquina estaria acontecendo uma festa clandestina. Festa esta que foi denunciada via 190, com aglomeração de pessoas, menores de idade, tornozelado e também uso de entorpecente. No local haviam vários cidadãos tornozelados, infratores da lei, que não poderiam estar nesse local também. Então foi feita a busca pessoal em todo o mundo, localizadas algumas porções de substâncias análogas, maconha, menores de idade e bebida alcoólica. Então o responsável pela festa, os menores de idade, juntamente com os tornozelados, estão sendo encaminhados para a delegacia para providências cabíveis. Aqui no local, você vê várias viaturas que estão aqui da rota, que é a Ronda Extensiva Tática Imóvel da capital, que vieram para poder constatar a denúncia que foi feita via CIOSP. Vários carros, no momento que chegou as barcas da Polícia Militar, acabaram fugindo nessa principal, que vai dar no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Algumas pessoas acabaram abandonando para trás, olha só. Bebida que ficou para trás, olha aqui. O pessoal viu a polícia e correu. Qual é o papel da fiscalização do Covid-19 quando chega em um local como esse? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é coibir esse tipo de situação. Nós estamos na vigência do toque de recolher a partir das 23 horas, então, todo tipo de festa, todo tipo de atividade após as 23 horas, ela não pode acontecer. Porque nós estamos num momento de pandemia. Aqui há aglomeração de pessoas, onde as normas de biossegurança estão sendo totalmente ignoradas. Então, nós vamos tomar as medidas administrativas cabíveis, vamos lavrar os autos cabíveis de notificação e de infração e vamos responsabilizar os responsáveis junto à municipalidade. Agora, relacionada ao dono do terreno ou do imóvel, ele é penalizado de alguma forma, uma vez constatado que ele quebrou o decreto? Ele vai responder na medida da sua responsabilidade, porque o equipamento, no caso aqui o terreno, as instalações que foram utilizadas para a prática da infração, caso não consigamos identificar quem é o diretamente responsável, recai a responsabilidade, então, sobre o dono, o proprietário do terreno. Hoje, uma multa, ela é gerada em torno de quanto? Uma primeira ocorrência igual a essa daqui, do decreto, ela começa com R$ 609,03. Com a imagem de João Paz, com apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.